E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu tiro todo esse reboco aqui e limpo a minha pele Se você quiser assistir, vem comigo! Eu já começo o vídeo pedindo pra você não esquecer de deixar o meu like aqui embaixo, claro, se você gostar do meu vídeo Desinscrever no meu canal e vir fazer parte dessa minha galera Se você não me conhece, prazer, eu sou a Natália Vieira Assiste meus outros vídeos e fica aqui comigo Ativa também as notificações pra você receber todos os vídeos do seu celular assim que eu postar E me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar ele passando aqui do lado se você quiser ir lá e me seguir, tá bom? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro todo esse reboco Ó, primeiramente, os cílios E gente, começo pela minha toalhinha maravilhosa da Macrylan Que inclusive já tem resenha dela aqui no meu canal Meu Deus Ela é maravilhosa Olha, gente Olha isso Ela tira tudo Eu amo essa toalhinha, sério Gente Gente Não tem demaquilante nela não, tá, gente? É só água Água morna Tami Olha Ela tira tudo Gente, olha Olha isso Aí agora Vamos lá pro banheiro comigo Que eu vou terminar o meu procedimento aqui da minha pele linda maravilhosa Algodão E a minha água micelar Vocês estão vendo A toalhinha, ela tira praticamente tudo Mas mesmo assim Pra não deixar nenhum resíduo de maquiagem no rosto Eu venho com água micelar Limpando tudinho Tirando qualquer E a água micelar não arde o olho, tá, gente? Melhor coisa Que aí você pode E passar o olhinho Do jeito que você quiser Olha, gente Isso aí, tá vendo? Agora, processo final Pra ficar com a pele linda, maravilhosa E limpinha Sem nenhuma maquiagem Porque, gente Eu detesto ficar com maquiagem Eu odeio dormir com maquiagem Eu me sinto pesada Eu nem consigo dormir direito Eu limpo o meu rosto com Esse negocinho que eu limpo Os pincéis Ele é de silicone, tá vendo? É bem fofinho E com maravilhoso shampoo Johnson Óbvio Ele é maravilhoso pra tudo Inclusive, quando não tenho Demaquilante Claro que agora eu tenho Minha toalhinha maravilhosa Milagrosa Não preciso de demaquilante Mas pra tirar maquiagem Ele também serve, tá, gente? Se vocês não tiverem demaquilante Ele é ótimo pra tirar maquiagem E ele não arde os olhos E é isso, gente Olha Pele limpinha Agora eu já tô pronta pra dormir Ou aproveitar o dia sem maquiagem Sem nada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E dessas dicas que eu dei Se vocês gostaram Não deixem de clicar no meu gostei Aqui embaixo Se inscrever no meu canal E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau